Fala, torcida gloriosa, tudo bem? Eu sou o Paulo Renato e esse é o canal Mídia Botafoguense. Antes de uma lado, uma boa noite pra você, torcedor, ou um bom dia, se você estiver vendo esse vídeo aqui pelo dia, beleza? Galera, o seguinte, confere aí se você já assistiu no canal, dá aquela conferida, deixa aquele joinha se você curtiu esse vídeo, deixa seus comentários que é importante aí, beleza? Vamos aí a meta dos 7 mil inscritos, eu conto com você pra gente alcançar essa meta. Vamos falar sobre o jogo de amanhã, Botafogo e CRB, você sabe aí, não vai precisar de exame de PCR, basta ter a vacinação ali, lembrando que é de 15 anos em diante, menores de 15 anos não poderão entrar, então não insista em levar menores dessa idade. Lembrando que tem que estar com a segunda dose ali certinha ou a dose de reforço, dependendo ali da idade que você tiver, né? Eu, infelizmente, não posso ir porque eu tomei a segunda dose terça-feira. Infelizmente, fica para o próximo jogo. Mas, quem for lá, galera, vamos apoiar, vamos fazer jus àquele canto, vou te apoiar até o final. No final, se não der certo, Deus nos livre, faz aí que você vai, faz o que você quiser. O importante nesse momento é apoiar do início ao fim, beleza? Vamos lá, galera, sobre esse jogo aí, né? Temos duas ausências, né? Uma, já era meio que certa, né? É o Gatito Fernandes, ainda não estará relacionado para esse jogo. A gente tinha expectativa que ele pudesse voltar, mas ele não está relacionado, vai ficar de fora desse jogo. Esperamos que ele volte o mais breve possível, né? Tomara que ele volte já no outro jogo, mas nesse, propriamente, ele não vai estar. Outro, outra ausência confirmada é o Rafael. Na minha opinião, não é nem desfalque. Por que que não é desfalque, né? Ele jogou só duas partidas, também, né? Tem aquela coisa que ele estava seis meses parado, ainda não está no ritmo de jogo, ainda não está entrosado com a equipe. Então, assim, não é nem um desfalque. Desfalque, né? Se você pegar os dois últimos jogos dele aí que ele jogou, os dois primeiros jogos dele que ele jogou, ele não foi tão bem assim, né? Então, não faz tanta falta, né? Ele teve uma tendinite patelar no joelho direito, essa foi uma informação do canal do TF, beleza? Mas teremos aí, também, a volta de dois jogadores, né? O Pedro Castro, ele volta para esse jogo e também volta o Ronald, né? Bom, o Pedro Castro, né? É aquele jogador que a galera pegava no pé. Mas, né, nós vimos ali que ele não tem a mesma qualidade do Oyama no passe, mas para o setor ali, para proteger a cabeça de área, ele é fundamental. Ele encaixou melhor com o Barreto do que o Oyama com o Barreto, né? Então, ele agora volta e é opção para o segundo tempo. Eu não acredito que ele vai voltar já como titular. Está voltando de uma lesão, tem que voltar devagar, até para poder pegar ritmo, né? E desempenhar o seu bom papel, até para não ter outra lesão, né, cara? Porque, imagina, Deus nos livre, aconteceu uma lesão. E uma outra volta, né, que é muito importante, vocês viram aí, é o do Ronald. Cara, tirando o gatito, essa é a melhor notícia que ele poderia ter nessa reta final. O Ronald voltando, né, cara? O Ronald é um cara que ele consegue puxar um contra-ataque, ele consegue colocar velocidade no jogo. Ele está longe de ser um craque, mas longe mesmo, né? Mas é um jogador de qualidade, um jogador que consegue, como eu disse aqui, puxar um contra-ataque na velocidade. A gente precisa disso, né? A gente precisa de jogadores velozes, principalmente no segundo tempo, quando o time dá aquela diminuída no ritmo, né? Então, eu acho que é um reforço importantíssimo, né, à volta do Ronald. Se ele vai jogar bem no jogo de amanhã, cara, aí a gente só vai saber quando ele entrar e terminar o jogo, né? Lembrando que o Ronald se lesionou justamente contra o CRB lá no primeiro turno. E hoje ele volta aí, né, na verdade amanhã ele volta para esse time aí. Esperamos que ele possa arrebentar com a boca do balão, né, que ele possa aí entrar e dar conta do recado. O provável time de amanhã é o seguinte, né, tá lá no Fogo na Rede. Diego Loureiro, Daniel Borges, Carles Canu e o Carlinhos. Barreto, Oyama, Chay, Diego Gonçalves, Marco Antônio e o Rafael Navarro. É a provável escalação, não é certa, né? A gente espera aí que o Diego Loureiro não esteja nesse time. Muitos vão falar assim, não, Paulo, melhor deixar ele aí uns, né, vão falar assim, ele é menos pior do que o Douglas Borges. Na minha opinião, o Douglas Borges é menos pior do que o Diego Loureiro. Mas, respeito à tua opinião, eu acho que poderia sacar ele do time. Ele já vem errando em alguns jogos, né, falhando, né, em alguns jogos. Até em jogos que a gente ganhou, eu vi falhas dele, né. Não, a gente não perdeu o jogo porque o Botafogo fez mais gol do que levou. Mas eu acho importante, até porque o Douglas Borges, quando falhou, né, por menos, ele foi sacado. Então, pô, do Diego Loureiro no banco, pra ele repensar na vida aí, eu acho que seria justo até para o Douglas Borges, né. Ele falou assim, ó, aqui não tem aquela panela, então eu vou poder ter minha chance agora aqui, né. Vale lembrar que o Douglas Borges nem atuou com o Wenderson ainda. Mas é isso, galera. Amanhã tem live 4h30 da tarde, 4h30, tem live aqui, pré-jogo. Cara, eu conto com a sua audiência, vamos falar muito de Botafogos aqui com nossos convidados. Então, você está convidado para bater um papo com a gente, beleza? Então, se não, deixa o like, não esquece, deixa aí e fortalece a gente, beleza? Mídia Botafoguense presente, tamo junto.